Imagine-se como o comandante de um exército, prestes a entrar em um campo de batalha repleto de desafios e oportunidades. Seus soldados estão preparados, suas armas afiadas, mas a vitória não será alcançada apenas pela força bruta. Aqui, a sabedoria de Santsuin à arte da guerra torna-se crucial, na movimentação eficaz de suas tropas é essencial para dominar o campo de batalha. O movimento das tropas é mais do que apenas deslocamento físico, é sobre a coordenação precisa e estratégica de cada unidade para alcançar a máxima eficiência e impacto. Visualize um enxame de pássaros em migração, movendo-se em perfeita sincronia. Cada pássaro sabe seu papel, seu lugar, e a formação permite que eles economizem energia e avancem juntos de forma eficaz. Da mesma forma, um exército que se move em uníssono, com cada soldado compreendendo sua posição e função, pode superar desafios aparentemente insuperáveis. No mundo corporativo, essa lição é igualmente poderosa. Considere uma empresa lançando um novo produto. Não se trata apenas de ter uma equipe talentosa, mas de como essa equipe é coordenada e movida para enfrentar o mercado. Cada departamento, a marketing, vendas, produção, a deve trabalhar em harmonia, sincronizando seus esforços para maximizar o impacto. A movimentação eficaz das tropas empresariais pode significar a diferença entre um lançamento bem sucedido e um fracasso. Imagine uma equipe de resgate em uma missão de emergência. Cada membro tem um papel específico, e a coordenação precisa de seus movimentos pode salvar vidas. Eles não apenas correm para o perigo, eles se movem com propósito e estratégia, garantindo que cada ação contribua para o objetivo maior. Esse nível de coordenação e estratégia é essencial em qualquer esforço onde o tempo e a eficácia são críticos. Na vida cotidiana, a movimentação eficaz de suas tropas pessoais, seja sua família, amigos ou colegas, pode transformar situações desafiadoras em oportunidades de crescimento e sucesso. Pense em organizar um grande evento, como um casamento ou uma conferência. A coordenação das atividades, a alocação eficiente de recursos e a comunicação clara entre todos os envolvidos são vitais para o sucesso do evento. Santsu nos ensina que a verdadeira habilidade na guerra e na vida está na capacidade de mover suas forças de maneira estratégica e eficaz. Ele nos mostra que a vitória não é alcançada apenas pela força, mas pela sabedoria de como essa força é aplicada. A movimentação eficaz das tropas é sobre maximizar a eficiência, minimizar o desperdício e garantir que cada movimento contribua para o objetivo final. Portanto, ao enfrentar seus desafios, lembre-se da sabedoria de Santsu e aquele que conhece o terreno, calcula as distâncias e movimenta suas tropas de maneira eficaz, vence. Use essa arte da movimentação estratégica para coordenar suas ações, seja em seus projetos profissionais, pessoais ou comunitários. Ao fazer isso, você não apenas alcançará seus objetivos, mas também inspirará e liderará suas tropas com precisão e propósito. Movimente suas forças com sabedoria, coordene suas ações com estratégia e avance com confiança. Essa é a chave para dominar qualquer campo de batalha e alcançar a vitória.